Rogério, e nós temos aqui, nós temos seis suítes nessa casa. Seis suítes. E essas suítes, vamos começar pela suíte principal, né? É uma suíte bastante interessante, bastante ampla. E quando você faz uma casa aqui em Itu, você volta-se para a casa de campo, é isso? Sim. É uma casa de campo. É, na verdade... Leitura dessa casa é isso? É, é uma casa de campo. Mas o que acontece hoje é o seguinte, hoje nós temos comercializado, pode-se dizer, 50% para o consumidor de fim de semana e 50% para a pessoa que realmente vai morar na casa. Muita gente mora aqui e trabalha em São Paulo. Porque cada dia que passa, São Paulo está mais próximo dessa região no interior, né? Dessa região de Itu, Sorocaba. Então, muita gente que está saindo do Tamboré, às vezes de Alphaville, de centros próximos, para morar aqui, né? Então, tem que haver uma preocupação nesse projeto, não só com uma casa de lazer, mas com uma casa prática, que é para você usar no dia a dia, né? É verdade. E esse acesso aqui de Itu, ele é muito bacana, porque você termina a rodovia e você já está dentro do condomínio. Exatamente. Então, ou seja, não tem aquela coisa que é complicada, aquela estrada que é longe, um monte de coisa, né? Não, a acessibilidade aqui, eu acho que é nota 10. Você vem de São Paulo, vamos ver, São Paulo, saindo do marco zero, vamos dizer assim, é 50 minutos, tranquilamente você está dentro do condomínio já. Então, é muito próximo. Em todos os quartos você tem armários e aí você tem uma outra empresa que é a Ornari. Isso, a Ornari também está com a gente no processo, tem feito praticamente todas as nossas casas, que também é um produto de muita qualidade e tem desenvolvido todos os projetos para a gente, de toda a parte de closets, os armários e gabinetes de banheira, enfim, de todas as peças de marcenaria. A qualidade deles em armário é maravilhosa, né? É impecável, eles são muito bons. Ninguém se arrepende. Não, são bons e com muita tecnologia também, né? É verdade, é verdade. Então, é um produto que nos atende perfeitamente. Os tons neutros da decoração e o uso constante do vidro acentuam a luminosidade e a sensação de frescor. A amplitude do living permitiu ainda a disposição do ambiente de jantar e de um aconchegante home theater no mesmo espaço. E os banheiros daqui, assim, são um luxo só, né? Cada um mais bonito que o outro, com detalhes. E você trouxe aqui, eu vivo fazendo projetos, até hoje o programa nós já fizemos mais de 500 projetos e é a primeira vez que eu vejo esse produto que você usou nos esses banheiros, que é modulato, que é esse porcelanato, né? Entendeu? E o acabamento dele é espetacular, né? Fica lindíssimo. É. O acabamento deles é muito bom. As peças são... tem um acabamento perfeito de encaixe, um brilho impressionante e são peças com aderência zero de umidade, né? O que nos banheiros é muito importante. E os banheiros, no caso, tem os pisos aquecidos, né? Porque aqui também, no mesmo jeito, faz muito calor nessa região, faz muito frio também. Então, é um produto que ele recebe perfeitamente esse tipo de novidade, que são os aquecimentos no piso. Ele se comporta muito bem em termos de acabamento, de movimentação com calor, com frio. Então, é um produto impecável. E a linha deles também é muito bacana, né? Então, a gente tem procurado usar bastante e brincar muito com essas opções de projeto. Em todos os banheiros, tanto parede como piso, você usa o modulato. O modulato. Somente as pastilhas, né? Onde tem pastilha, o produto não é... Não, aí são pastilhas de mama, onde a gente tem trazido já, através de outros fornecedores, para a gente mesclar toda essa brincadeira e transformar o banheiro numa verdadeira sala de banho, né? Num ambiente gostoso, né? Para sair com aquela cara... Eliminar aquela cara fria de um banheiro, né? É, e os banheiros, eles têm conseguido, né? Atingir esse propósito, porque tem banheiro que você chega, senta, você não quer sair mais. É verdade. Não é? É, porque é um lugar como qualquer outro que você acaba curtindo na casa também. É, muito confortável. É, muito gostoso. E aí, os banheiros daqui são assim, são espetaculares, né? É, obrigado. 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 Com uma trajetória bem-sucedida no mercado de iluminação premium, a Interpan, empresa 100% nacional, tem focado em denominadores certeiros, que respondem pela consolidação da sua credibilizada assinatura nos mais variados projetos de iluminação, residenciais, comerciais e grandes obras, distribuídos nas principais capitais e cidades brasileiras, Já que fabrica e assina suas criações diferenciadas, as luminárias da Interpan são especificadas com o objetivo de unir beleza, qualidade, design impecável e modernidade. E tem mais, atender aos públicos mais exigentes são desafios encorajadores para nós. Se você quiser enxergar uma luz no fim do túnel e comprovar que seu projeto de iluminação pode ser sofisticado, eficiente e com custo-benefício muito atraente, estamos à disposição para atendê-los pessoalmente. A FORS Marcenaria Personalizada tem como objetivo fornecer marcenaria de alto padrão para os clientes mais exigentes, com excelência e preço competitivo. A empresa utiliza apenas matéria-prima de primeira linha e muita tecnologia nos móveis que produz. Busca excelência em seus processos e satisfação dos clientes, E para isso, os profissionais da empresa estão em constante reciclagem e inovação. Rogério Pérez é um expert em projetar, construir e coordenar, desde a estrutura do projeto, passando pelas instalações e finalizando com o design de interiores e o paisagismo. Desde 1989, ano em que se formou como arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, em São Paulo, Rogério Pérez destaca-se por seus projetos de alto padrão. Tem um estilo inconfundível que traz a mistura equilibrada do colonial americano com o contemporâneo, além do traço mais marcante de seu trabalho, o paisagismo. E para solidificar seus 30 anos de experiência com projetos no Brasil e no exterior, o arquiteto acaba de lançar seu primeiro livro, Rogério Pérez Arquitetura, para mostrar seus melhores trabalhos de arquitetura, design e paisagismo. Para Pérez, é essencial extrair de cada cliente seu estilo de vida e projetar isso dentro das obras. Esse é o diferencial de nosso trabalho e é assim que conseguimos espaços bem pensados, de indiscutível beleza e totalmente personalizados. Eu estou conversando com o arquiteto Rogério Pérez e a gente já mostrou uma boa parte da casa, né? E a gente vai agora priorizar alguns assuntos que, na visão de Rogério como arquiteto, é interessante para quem está em casa, para quem sonha em ter uma casa nessa região, enfim, que essa casa aqui está à venda, como todo mundo já sabe, que eu já falei, né? Você estava me contando, Rogério, que você tem suítes em cima e embaixo aqui, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Hoje, na maioria dos nossos projetos, a gente procura valorizar um pouco o fato de poder ter um projeto, tanto na suíte embaixo quanto em cima, pelo fato, hoje, de uma necessidade das pessoas, ou que têm mais idade, ou mesmo que querem que os convidados fiquem embaixo, enfim. É uma saída de projeto hoje que está sendo muito aceita, o fato de se trabalhar com suítes, tanto no pavimento terra, quanto no pavimento superior. Então, isso eu acho que é interessante destacar com relação ao produto. E a área de lazer é outro ponto que chama muita atenção nos seus projetos. Sabe, piscina integrada com churrasqueira, com terraço, com gazebo, que faz esse conjunto onde as pessoas chegam, ficam e não querem sair mais. É aquele pessoal que recebe visita e a visita e não vai embora. É verdade. Tem o lado negativo da história, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Hoje, eu tenho me dedicado muito a essa área pelo seguinte. O dimensionamento dessa área é importante, com relação à proximidade da piscina da casa, todo o processo de insolação da casa, versus piscina, versus varanda. Ao mesmo tempo que você tem que ter o sol na piscina, você tem que ter uma varanda preservada do sol e, ao mesmo tempo, essa piscina não pode estar muito distante da varanda. Então, tecnicamente, a gente tem que saber trabalhar isso daí. E nossos projetos são muito bem trabalhados nesse sentido. Com relação ao gourmet, integrado com toda a situação de cozinha, de serviço, junto com a varanda, também é uma área que você tem que ter uma dedicação especial justamente para você linkar as áreas de serviço, de produção, com as áreas de gourmet, de estar, da visita, das pessoas da casa. E é onde você realmente une a família, né, Silvia? Então, os filhos, os convidados, quer dizer, ou seja, é uma área de integração total da casa que tem que haver uma preocupação especial. Rogério, me diz uma coisa. O LIV, que é esse projeto que você criou, a gente falou no começo do programa, a gente vai voltar a falar agora. Você está fazendo esse projeto em várias regiões. Em várias regiões. Aqui em Itu, na região do Guarujá. Na região do Guarujá, nos principais condomínios da região próxima, que estão num eixo aí, num raio de 80, 100 quilômetros ao redor de São Paulo. Nós estamos levando esse projeto para os condomínios de alto padrão. Para os principais condomínios. Então, quem quiser uma casa bacana como essa, não precisa ter dor de cabeça, né? Não. Nós entregamos pronta. Pronta, decorada e tudo. É, e com um custo muito honesto, um custo justo de construção, de obra. E com relação ao acabamento, um acabamento impecável de altíssimo padrão. Vamos falar um pouquinho do seu livro? Vamos. Ele lançou um livro. É. Maravilhoso. Com aquelas casas lindíssimas. Obrigado, Silvio. É, então. Lançamos o livro agora esse ano e foi um sucesso. Foi muito bem aceito pela imprensa, pela mídia, de uma maneira geral. E está aí. Está à venda nas sarávias e nas melhores livrarias. Aí tem sido... Realmente foi um livro muito bem elaborado, muito bem editado. Estou muito contente com o resultado. E vale a pena conhecer o trabalho do Rogério, porque se vocês quiserem ver coisas bonitas, acessem o site dele, www.rogerioperez.com.br. É assim, porque o que a gente vê de coisa bonita no seu site, quando eu estou assim muito entediada, eu abro o seu site e fico olhando. Ah, obrigado. É verdade, né? Porque aí eu falo assim, o dia que eu for construir uma casa dessa, eu quero uma piscina dessa. Eu quero um paisagismo desse, eu quero um gazebo desse, né? Porque é cada um mais bonito. É coisa de cinema, né? Realmente, você está de parabéns. Obrigado. Eu gosto muito do seu trabalho. Obrigado. E, sabe, é maravilhoso. E todo mundo gosta, todo mundo que vê. Suas casas fazem o maior sucesso quando vem no programa. Por isso que eu fico louca para te trazer lá. Muito obrigado. E eu tenho o maior prazer de estar aqui também e mostrando todo esse trabalho. É difícil, porque o homem trabalha muito. Você está fazendo trabalhos fora do Brasil também, né? Estamos nos Estados Unidos, estamos fora. No Líbano também, construindo no Líbano. Está trazendo um pouquinho de dinheiro de lá para casa, né? Trazendo um pouquinho. Que bom. Rogério, eu adorei fazer com você novamente esse programa. E eu espero que você venha de novo, porque realmente é um prazer muito grande mostrar suas obras. Tá bom, muito obrigado. É um prazer enorme também poder mostrar meu trabalho através do teu programa, que também é referência hoje. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. E espero estar várias vezes, né? Se Deus quiser. Assim que você precisar e quiser, eu estou prontamente ao teu lado aí para a gente desenvolver um trabalho. Obrigada. E realmente é muito bacana, porque, sabe, quando você entra é uma energia muito bacana, é coisa muito bonita. E realmente o trabalho dele é muito primoroso. Vale a pena conferir, de verdade. Obrigado mais uma vez, agradeço a todos. E até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço vocês em casa por terem ficado comigo no programa de hoje. Eu espero revê-los na próxima semana. Obrigada e até lá. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho